São Januário, no primeiro tempo não fez gol, mas no segundo, Mário Tilippo sofreu o pênalti. Roberto bateu e fez, 1 a 0. Ebevaldo mandou na área, nem o goleiro, nem os zagueiros do Curitiba e nem Claudio Adão ficaram com ela. A bola procurou mesmo Roberto, que não se apavorou.